Oi gente! Oi galera, tudo jóia? Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Claro Alves e para mais uma aventura na série Casas Abandonadas! Temporada Portugal! Isto pessoal! E convidando a vocês, se é a primeira vez, se inscreva lá no canal e dê uma força lá no canal Claro Alves e a família Claro Alves também está no? Instagram! Família Claro Alves! É isso daí pessoal! Pessoal, nos deparamos hoje com um casarão sinistro pessoal! Porém, vocês vão ver ele, vou tentar mostrar ele um pouquinho por fora e por dentro pessoal Ele está muito... como que diz? Horrível pessoal! Acabado! Destruído com a ação do tempo mesmo! Isso daí pessoal! Então vamos lá! Seja bem-vindo aí! Vamos lá! Agradecendo também o nosso filhão, o Isaac! Vamos lá! Aqui! Olha aí pessoal! Tem umas frutas aqui pessoal! Tem umas árvores... Olha lá pessoal! Esse casarão está abandonado Há mais de 30 anos Uma escadaria aqui Olha Olha o acabamento É de admirar Tem um sapato aqui De mulher Não sabemos muito sobre esse casarão Olha O que a gente sabe é que ele está Desabitado Há mais de 30 anos Olha aqui É muito lindo a estrutura Lindo Mas Porém Ele está Muito sinistro Pessoal Olha Pedimos Licença Vou tentar mostrar ele Um pouquinho Olha só Porta é Ali Por dentro É taco Já foi Completamente Destruído Seria um banheiro Já foi Saqueado Tá E lá Pessoal Se vocês Olhar bem Olha lá Tem muita pedra Antigamente Se construía Muita casa Com pedra Pedras E tijolo Aqui É o chão É de madeira Pessoal Olha Tem vários desenhos Aqui Olha Olha Para cima Não tem como Olha Olha Já foi Saqueado Era um belíssimo Lá na frente Uma lareira Né Olha Que potrona Esse potrona O modelo dela É linda Ela tem uma cara De ser muito Aconchegante Muito sinistro Né Tá caindo Nosso pedaço Tá caindo Pessoal Olha Aqui Olha Então Realmente Há um perigo Olha Cuidado Tá cheio de prego Sim Há um perigo Olha Pessoal Aqui É A Lareira Um carrinho Um carrinho Um carrinho Está caindo Aqui Aqui Seria A dispensa Há um perigo Lena Cuidado Cuidado E prego É mato Olha Aqui Seria Onde Onde Que é O fogão Pia Cozinha Cozinha né E esse quarto Esse quarto aqui É um quarto Tipo uma É uma área Aqui Não sei se É um lavado Tô lavando É um banheiro É um banheiro Pessoal Olha Olha Banheiro Aqui Seria Tipo um Um vidro Aqui Era um vidro E um quarto Aqui Olha que legal É um banheiro Aqui Tipo uma suíte Só que Era um vidro Pra dar claridade E tal É diferente Aqui Tinha uma porta Aqui Olha Tá muito perigoso Tá muito perigoso Olha aqui Atenção Sim Muita atenção Olha Olha aqui Chega Tá feio Tá sinistro Isso aqui Tá muito Aqui Seria uma dispensa Olha Debaixo Da escada Sim Tem ó Escovinho O famoso Por O Basilejo Era uma adega Aqui pessoal Põe alguns vinhos Aqui ó Tem uma adega Mesmo Não tive sorte Pessoal De achar uma adega Uma adega Olha Olha Tem muito prego Eu Como que eu tô de tênis Vou tentar subir aqui Poxa Me deu um susto Tentar subir um pouquinho Aqui Não sei se eu vou conseguir Eu consegui aqui Eu consegui aqui Subir Olha lá Pessoal Eu fico aqui Boa sorte Olha Janela Tem várias Estrelhas Ali em cima Pessoal Que tá Cai Não cai Vou tentar mostrar Um pouquinho Aqui Essa casa Era Belíssima Hoje Tá perigosa Pisar ali Com certeza Já vai pro chão Pessoal Olha Era um banheiro Dois banheiros Aqui era A coisa do sótão Pessoal Olha Olha Tá vendo A tampa do sótão Lá em cima Pessoal Olha Tenta Que Deus Me corte Não vou entrar Aqui também Então é um perigo Aqui ainda dá pra Eu acho que dá pra tentar Entrar Olha que quarto Maravilhoso Pessoal É um perigo Muita calma Janelas São bem amplas Pra vocês Terem ideia Terem ideia Terem ideia Olha pessoal Aqui Se vocês olham bem nesse lodo Essa infiltração eu consigo ver Algo desenhado aqui E não é algo muito bonito Eu vou deixar aí pra vocês Quem que consegue ver Alguma coisa estranha Aqui nessa parede aqui Olha bem Olha Não é uma coisa muito Agradável pessoal É uma coisa muito estranha Vai da imaginação De cada um Aqui Outro combo Eu não vou pra lá Tá perigoso Tá querendo cair Bem devagarinho Pra não abalar muito As paredes Tem cerca de uns 70 cm De largura Uma janela por um e meio Por dois Eu vou tentar descer aqui Meu Deus do céu Agora aqui tá Perigoso Tivando um prego velho Enferrujado Pronto Não tem uma data específica Mãe 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 E é isto pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que fizemos pra vocês Deixando aquele like maroto Aquele comentário Pra gente Falando pra gente O que você achou da casa Se já tinha conhecido Visto algo parecido A ela E do nosso perigo Que a gente correu ali dentro Porque a casa realmente Ela está muito perigosa Muito perigosa Pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou deixa aquele like Como a Lene Beleza E a família Claro Também está no Instagram Pessoal Dê uma passada lá E confira lá As fotos Muitas imagens daqui De Portugal A temporada Portugal Beleza pessoal Um grande abraço Tchau tchau Tchau